Ana toda preta, pode... gente, eu vou logo passar a ideia pras meninas Minha mãe, assim, Romilda, amiga de minha mãe, teve uma ideia de pegar essas xícaras amarelas e pedir pra imprimir aqui nela, né? Eu acho que imprimir e prensar aqui é o rótulo da Maisena, vai ficar... Gente, eu vou logo passar a ideia pras meninas Minha mãe, assim, Romilda, amiga de minha mãe, teve uma ideia de pegar essas xícaras amarelas e pedir pra imprimir aqui nela, né? Eu acho que imprimir e prensar aqui é o rótulo da Maisena, vai ficar tipo aquela caneta da Maisena Que tal? A minha mãe tá querendo comprar, assim, uma xícarazinha amarela pra poder passar aqui deixar aqui, assim, o rótulo da Maisena e vai ficar a imitação daquela outra Ó isso aqui, rapidinho, pra colocar na estante pra quem gosta desse negócio, assim, de internet, né? Arroba e o hashtag, né? Tá linda E brilha ainda Eu gostei só da arroba Ui também tá bom Aqui, ó Não gosto de negócio de dinheiro não, que você fica me lembrando de dinheiro Esse é a cara de manhã, mãe, não estudar dinheiro Aqui, mãe, espera que ela tá bem na sua estante igual eu tô pra brilhar Beleza, tapete Não gosta de tapete? Ah, eu amo tapete Deixa eu ver aqui, só um que eu gostei, mais ou menos Este daqui, ó Tá bonitinho Se fosse vermelho também, ficaria ótimo Gente, olha esses lustres Que lindo Bonitinho, né? Pra colocar em cima, assim, da mesa Tem um tempo já que tá essa decoração Tá na hora de mudar já Agora, aqui já não tem aquela ideia da coxina Eu mandaria procurar e colocar minha coxina Igual a gente viu lá no outro vídeo Mas sabe o que eu acho? A coxina ali vai ser uma... Como posso dizer? Um motivo pra você deixar bagunçado Pois é Entendeu? Se tiver sem coxina, você vai ter que andar na linha Né? Qual? Ai, que bonitinho Eu amo flores Sabia? Essa aqui tá parecendo bem ser natural Eu amo demais Acho lindo Ai, que salinha mimosa Tá mimosa, tá muito linda Tá mimosa E esse papel de parede deu um... Deu um tchan E é o tapete que eu disse que eu gostei, ó Que delícia Oi Ai Esse abajur Esse abajur É Olha lá Não é necessário ter o armário da cozinha atrás também É só a mesma mesa Esse quarto, gente Olha que fofinho Muito lindo esse quarto, né mãe? Ah, isso aqui parece com o que tá no quarto de Isaías, ó Lindo Amei E eu amo essas flores assim, ó Que tem nos quartos Ai, que lindo tá isso É econômico Ah, muito econômico o espaço, ó Tá, duas pessoas E ainda tem ali um... Um mini escritório Ai... Amores, já terminei Já... Já... Assim, eu achei É, fiz um tourzinho por aqui Não gostei muito de toda a decoração Porque eu acho que tá muito repetitivo Da última vez que eu vim Mas como eu disse, foi bem rápido mesmo Só pra dar uma olhadinha mesmo É Tá? Beijinhos pra vocês Que tenham um ótimo dia Fiquem com Deus Tchau, tchau